Então, esse é o primeiro vestido. Ele custa R$169,00. Eu tô de tênis, tá, gente? Mas no dia do casamento eu vou estar de salto, claro. Eu achei ele lindo. Minha amiga também achou ele muito lindo. É um vestido que dá pra usar depois também. A minha intenção é essa, poder continuar usando o vestido, né, gente? Esse de renda foi o mais barato que eu experimentei. Ele custa R$98,00. Só que esse lascado aqui do lado, ele tá me incomodando. Ele tá muito pra cima. E esse é o P. E ele já tá largo na cintura. O M ia ficar mais de largo ainda na cintura. Eu ia ter que mexer nele, assim, porque eu ia ter que mandar pra costureira. O M ia ficar mais de largo ainda na cintura. Sim. Sim. Não goste. Sim, tem gente que não gostar. E aquele também, mano. Eu não gostei. Não, ele é o mais de a minha irmã. Um salto, né? Ele tá com cara de casamento. Ele tá com cara de casamento. O outro tá com cara de praia, né? Não, é porque são totalmente diferentes, não tem como comparar. Esse tá elegante. Agora em outra loja, esse tá custando R$230. Achei ele muito bonito atrás. Mais na frente, meu marido disse que ele parece que ele puxou um fio. No final do vídeo ele vai dizer desses que eu experimentei e que eu não levei, o que ele mais gostou, gente. Nessa loja eu só tirei foto desses dois, eles custavam mais de R$300 cada. Nessa loja tava muito cheia, eu só experimentei e tirei foto. Esse vestido custa R$400. A malha dele é uma malha simples, mas ele é bem bonito, eu gostei muito dele. Esse eu achei fofíssimo, tipo ano e 60, ele tá custando R$700. Mas o vestido que eu não usaria muito, assim, depois. Esse já é aquele vestido envelope. Pra comer, porque estamos há horas andando e ainda falta muita loja ainda. Então eu vim aqui nesse restaurante Cicenhor, é um restaurante mexicano, que eu gosto muito aqui. Cicenhor. 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 Continuando nessa loja de vestidos de festa, eu só tirei foto. Esse custa R$700. Esse aqui custa R$300. É bem caro de festa mesmo, esses vestidos. E esse loja, eu achei muito bonito, ele custa R$200. Peregrinos, essa é uma loja que eu nem sei porque eu entrei, porque os vestidos custam mais de R$2.000. Mas, enfim, aqui estou. Ele é lindo, eu vendi ele pra casamento civil já. Esse é quanto? Esse é R$2 e pouco, eu vendo ele pra você. Acho que ele tá com 20% esse. O outro também é R$2 e pouco. Acho que esse é um pouco mais caro, né, que o outro, porque esse é todo renda de Guipi. Esse vestido maravilhoso está custando em torno de R$2.500. Infelizmente, muito além do meu orçamento, gente. Ele é perfeito, ficou perfeito no corpo, não precisa de ajuste nenhum, mas não é ele. Nessa hora, minha amiga tava falando, por que que a gente entrou nessa loja? Esse custa R$2.100 e eu queria fugir com ele. E ele tá o mesmo preço que o outro, assim, o outro tá até um pouquinho mais caro. Pois é, foi isso que eu fiquei assim, ué, não entendi. Porque esse é o mesmo mais vestido, cara. É, mas é, mas o que você falou, renda. A renda é cara. Renda? Mas isso aí é cedo também, tá? Eu acho que é, eu leio, se eu gostar isso depois.